Oi pessoal, eu sou o Duny e vamos embora! Sem rolação, eu quero muito ver Fred and the friends on tour São todos os dois, tá? Que é muito bem! Mouse, dede-me um jogo Fua! 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 Vai ver a bititude novo porque que não é a metade um Fua! Fua! Depois vai ver o que tal de pôr o Bonnie. Eu acho, porque só vai aparecer o Fred já tira, só falta o Bonnie. Vamos aproveitar. E o meu tem outro bônio aí, embaixo. A gente vai ver o que tal de pôr. E a luna está brilhando para sempre e sempre Para sempre e sempre Para sempre e sempre Para sempre e sempre Ficou Que que foi? Não, 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 não Está eternamente Pessoal, vai aparecer nesse minuto, né? Olha só, esse troco aqui pra vocês fazerem alguma coisa. Olha só, olha só. O jacaré do capioto. Então, pessoal, tchau, fui!